Olá, o programa Análise Direta está começando agora dos estúdios do Hit Notícias de São Paulo para o Brasil todo e mais 55 países. Estima-se que em 2030 haverá mais de 8 bilhões de habitantes no mundo. E como será a busca de um mundo melhor para cada um? Hoje nós vamos conversar sobre a linguagem do corpo nos dias atuais e se essa linguagem muda ou não para o futuro. Qual é a busca constante do ser humano? Para falar sobre esse assunto está aqui minha amiga, palestrante, professora e escritora Cristina Cairo. Tudo bom? Oi Pathy, tudo bom? Bem-vinda mais uma vez aqui no programa. Um beijo a todos que estão assistindo, vamos aproveitar hoje para se curar, né? Sim, vamos aproveitar bastante o tempo aqui. E você sabe que os seus programas são os mais assistidos aqui do nosso canal. E eu fico feliz porque no momento que se fala de saúde, de harmonia da família e prosperidade, nossa, todo mundo tem que ver mesmo, né? Tem que ter uma base. E assim, eu acho que esse tema a linguagem do corpo atrai muita gente, né? Porque realmente o corpo fala, né? Isso. Quando eu escrevi a primeira vez o livro, eu não sabia que nome eu colocaria. E eu poderia ter colocado um nome técnico, alguma coisa para oficializar. Aí eu falei, quer saber? A criança interna da humanidade não vai entender. Então, quando eu coloco assim, linguagem do corpo, cada um pensa o que quer. Pensa que são gestos, pensa que são o não verbal, né? Aquela coisa. No final eles procuram. Porque no fundo, no fundo, as pessoas procuram. Pela saúde, pela vaidade, pela curiosidade, mas procura. Quando vai ver o conteúdo, é profundo. Pega lá na veia da pessoa e ela entende que ela tem que mudar, que Deus criou dessa maneira. O que você faz aqui, você transforma. Então, teu corpo é o reflexo da mente. E a linguagem do corpo é uma coisa que vai repercutir, já está repercutindo para o futuro. Muitas pessoas já se curaram e quando elas se curam, é a maior testemunha. Porque ela se curou através de coisas, por exemplo, mudança comportamental, amando, perdoando, encontrando o autoconhecimento. E ela passa isso adiante. Porque no momento que ela foi desenganada, ou todo mundo via que ela não saía daquilo, de repente ela se curou, todo mundo fica curioso. Como é que você fez isso? Como que ela conseguiu? Então, é claro que está repercutindo para um mundo melhor no futuro, sim. Que bom, né? Graças a Deus. Que bom que é uma coisa boa, que está repercutindo e não ruim. É verdade. Eu vou mostrar aqui, esse é o seu primeiro livro. É, eu tenho sete livros, DVDs, CDs. Mas eu trouxe só esses dois, porque estes falam assim, de problemas mais profundos da saúde. E esse volume 1, que tem também um CD aí dentro para acabar com dor de cabeça, enxagueir. Ai, olha, ela falou de dor de cabeça, justamente hoje eu sentei aqui e reclamei que eu estou com uma dorzinha de cabeça. Foi a primeira coisa que eu falei na hora que eu entrei aqui. Porque, lembra, é legal a gente saber, porque tem muita gente que sofre, acho que uma população quase inteira sofre de dor de cabeça. Sim, bastante gente tem mesmo. Enxaqueca. 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 E a cabeça, ela tem, dentro do inconsciente, representa o superior, a autoridade. Então, as pessoas que foram criadas na infância com alguma rigidez ou uma autoridade muito grande, onde a criança sempre foi meio que limitada, invadida na privacidade, ela cresce rígida também. Ela tem que ser perfeccionista, ela não se dá o direito de errar. E sempre que alguma coisa se coloca no caminho dela, ou uma ideia pessimista, que ela acha que alguém vai atrapalhar, o farol que fechou e ela está atrasada, a dor de cabeça vem. Como sinônimo de alguém está interferindo na minha vida de novo. E é inconsciente. É a pessoa que não sabe ser flexível consigo mesma. Então, tem que fazer uma ioga, meditação, autoconhecimento e orar e vigiar, né? Se perceber quando que você está sendo exigente demais com a outra pessoa. Ou com um sistema que você já não aguenta mais. Porque tudo tem começo, meio e fim. E quem tem dor de cabeça tem que aprender a... Deixa pra lá um pouquinho. Agora não é hora. Uma hora eu vou mexer com isso. Eu vou colocar na gavetinha, depois eu vejo isso. Deixa eu ficar no aqui e agora em outra situação. Distrai a cabeça e a dor de cabeça passa. É aquela coisinha de bater sempre na mesma tecla. De não soltar. Aí a cabeça, vasoconstrição, dá dor mesmo. Que engraçado. E realmente, você já falou em um outro programa nosso, né? Sobre a rigidez. E realmente, eu fui criada bem... Os meus pais eram bem rígidos, assim. É, e aí comigo. Ainda mais você é a Ariana. E o signo de Ares é regido pela cabeça mesmo, né? Então, todos os pontos mais fracos de um Ares... Claro que tem um ascendente, tem toda coisa científica, matemática. Mas o Ares é o cabeça. É o primeiro. E quando ele não está se sentindo o líder. Ou quando eles estão meio que controlando o poder dele, vem a dor de cabeça. Porque ele tem que estar na frente, fazendo do jeito dele, a hora que ele quer, do jeito que ele quer. Ô meu Deus do céu! Então, pra isso, eu sempre aconselho as pessoas que são os grandes líderes, os grandes cabeças. Faz alguma coisa, como eu falei, yoga, tai chi chuan, meditação, alguma coisa, ou terapia, relaxamento, pra você viver. Porque o mundo tem um monte de líderes também tentando passar na frente. Ou existe um sincronismo da natureza, que você não pode passar por cima das coisas. Tudo tem um tempo. Então, a gente aprender a esperar não significa que está ficando bobão e nada. Significa que é a sabedoria. A sabedoria, o feminino. Eu tenho colocado isso, Pathy, pra todas as mulheres. A maior parte das mulheres pensam que são femininas porque se sentem sedutoras. E deixar claro que sedução não é feminino, é testosterona, é masculino, sedução. E a mulher sedutora, ela é dominante. E por ela ser dominante, é o ego ferido, ela tem algum complexo de inferioridade, porque ela faz questão de colocar uma sedução pra fora. Sempre se autoafirmando, sempre se testando. Por quê? Porque ela não conhece ela mesma lá no profundo. Porque a mulher, quando ela se conhece, ela é tranquila, ela é meiga, ela é delicada. E ela sabe esperar, ela tem paciência. Esse é o feminino. E os homens acabam se apaixonando loucamente de amor pela meiga, enquanto que a sedutora, eles querem, mas não confiam nunca. Dá problema. Que coisa, né? E é verdade que muitas mulheres pensam em ser sedutoras e pensam que isso é feminino mesmo. Exatamente, porque nunca ninguém explicou pra ela que existe a alma gêmea. E as pessoas ficam assim, imagina, isso é besteira. A alma gêmea, ah, tá legal, cara metade. Só que não existe cara metade. Quando você fala cara metade, parece que você é uma meia pessoa e que tem que ter uma outra meia pessoa pra que você seja feliz. Não existe isso, não. Pra você ser feliz no amor, você tem que ser uma pessoa inteira primeiro, se conhecer, ter a sua carreira, ter sua bondade, sua caridade, seus estudos, seus amigos. Se gostar também, né? Se gostar de sábado à noite, domingo, qualquer dia, você tá feliz com você. Vem comendo pipoca consigo mesma, deu risada, sem carência afetiva ou sem carência sexual. O que significa que você vai estar usando o contexto de perceber e aceitar as coisas. Conforme a lei do universo, semelhante atrai semelhante, que isso é física quântica, uma pessoa quando ela atrai uma outra pra namorar e casar, ela não pode reclamar. Porque ela é igualzinha a pessoa que ela atraiu. Por isso que eu falo pras minhas alunas, meus alunos, se você tiver se sentindo um lixo por dentro, cheio de carência, cheio de tristeza, aí você fala assim, quer saber? Hoje à noite eu vou me arrumar, eu vou tomar um banhão, colocar um perfume, vou sair, porque, ai, chega, quero encontrar alguém. Só que você não mudou por dentro. Você vai, eu falo que vai assim, dar banho no cocôzinho, né? Coloca uma roupa bonita no cocôzinho, que tá um cocô por dentro, né? Mas continua o cocôzinho. Aí, como semelhante atrai semelhante, você vai numa festa, nos amigos e tal, e você gosta de alguém. No momento que você se atraiu por alguém, porque vocês estão na mesma frequência, é outro cocôzinho que acabou de tomar banho e se vestiu pra te encontrar. Meu Deus! Então é melhor você se espiritualizar, ser feliz, amar e perdoar. Porque aí você vai encontrar alguém que tá na mesma frequência. Aí não vai haver aquela coisa de simbiose, de um cobrar o outro, ou de um não confiar no outro, porque vai estar tranquilo no coração. A alma gêmea não trai. Isso é um segredo de Deus. Eu já perguntei pra ele, não quer responder. É? A alma gêmea... Na verdade, tá respondido. Porque se uma pessoa não trai a outra, é porque ela é digna. Ela é digna. E se é digno, é uma pessoa que ela tá com Deus no coração, mesmo que seja ateu. Eu já vi um monte de ateu que fala, não gosta desse assunto. Mas é bondoso, não faz maldade pra ninguém, é honesto. Tem mais Deus que muita gente, mas não sabe, né? Então a gente se espiritualizando, a gente cura as doenças. Por quê? Porque a gente para de achar que o mundo é hostil. Tem muito mais gente boa, eu já falei isso várias vezes. Muito mais gente boa, cheia de egrégoras, de gente orando, fazendo emanação de reiki e tal. No mundo, porque senão o mundo já tinha acabado. Eu estava no Egito, todo ano eu tô no Egito, né? Eu não lembro se eu contei isso aqui, mas vale a pena contar de novo. Aí eu estava lá na Praça de Itarri. Onde acontecem todas as brigas, bombas e tal. E não tinha ninguém. Estava eu, o Luiz Cairo e um grupo da gente. De repente, meu pai me liga no celular, preocupadíssimo. Filha, que lugar do Egito você está? Falei, na Praça de Itarri. Aí ele falou assim, sai daí agora. Eu tô vendo aqui na televisão no Brasil que tá tendo uma destruição aí na Praça de Itarri. Saia daí. Falei, pai, isso daí é edição de mídia. Não tá acontecendo nada, não tem ninguém aqui. E depois se entende. Então, assim, o que é a verdade? Se as pessoas não têm acesso à verdade, elas acreditam naquilo que é colocado. E o que ele estava vendo era uma reportagem editada com imagens. Editada dizendo o que estava acontecendo na hora. Sinto muito, mas existem jornalistas e jornalistas. Repórteres e repórteres. Porque tem muita coisa maravilhosa no mundo que os repórteres sabem que não vai ter tanto ibope, então eles não passam. E se passa, por exemplo, na Globo aí, né? 30 segundos. Então, assim, pelo amor de Deus, eu que vivo pelo mundo, tem muita coisa boa. Tá tendo muita desgraça? Tá, tá, tá. Mas também tem coisas boas. Tem muita coisa boa. Muita gente boa. Muita gente tentando sanar, ter paz mundial. E não pode... Eu estava mesmo essa semana dando uma palestra no Anhembi, 2.500 professores, que era da 27ª convenção educacional. Aí eu estou lá falando, 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 coisas de linguagem do corpo, educação, isso aqui. Uma pessoa política pega um microfone lá embaixo e quer enfiar a política no meio. Oh, meu Deus. Arrancaram o rapaz de lá. Por quê? Tem hora pra tudo. Então, não adianta a pessoa querer aproveitar um grupo que está falando de Deus, para colocar uma projeção de briga, cativar as pessoas para uma rebeldia. Porque fazer greve, tá, é importante. Mas eu acho que falar de saúde e fazer as pessoas perceberem que tem muito noticiário. Se você assistir a History Channel, a Discovery Channel, meu Deus, já descobriram a ciência. Cura pra tudo quanto é lado. Aí você vê televisão normal, você fala, olha, será, não sei, tal remédio, você tem que tomar a vida toda. Diabético. Diabético tem que se curar. É só ele parar de olhar para o passado. O pâncreas significa criança interna alegre. E o diabético, ele está tão preso ao sofrimento do passado, que ele não percebe mais, ele está no automático, que ele tem muito medo do futuro, ele tem insegurança, que são as características comportamentais de um diabético. E ele, vira e mexe, ele tem, assim, medo de fazer algo novo. Ou medo de que alguma coisa possa acontecer. E ele fica lembrando ou falando coisas do passado. E ele pensa que todo mundo é igual e não é, não. As pessoas, às vezes, aturam por amor uma pessoa diabética, ou que se tornará diabética. Ela sempre tem que falar a mesma coisa do passado dela, ela não esquece. Fica olhando fotos. E lembra sempre as mesmas coisas? Sempre. A dificuldade que foi a vida, como foi a infância, fica contando assuntos variados do passado, o tempo todo. Coisas boas do passado também? Coisas boas, coisas ruins, mas está lá no passado. E nós temos que ir para frente. Aí, ah, mas eu estou falando coisa boa. Olha, se uma pessoa tem tempo de conversar coisas do passado o tempo todo, é porque ela não tem nada para se dedicar no aqui e agora. Se ela tivesse um plano maravilhoso no futuro, de se dedicar agora em coisas nobres, ela não teria tempo. Se ela quer conversar do passado, você fala uma palavrinha e já tem o presente para mim. E tem muita gente que está brava comigo por causa disso. Um monte de diabético vira para mim. Eu não sou assim. Porque eles não percebem. Eles estão no automático, mas a família percebe. E ninguém pode falar nada para o diabético porque ele fica magoado. E ele fica bravo. Ele não aceita. Poxa, eu conheço uma pessoa exatamente assim. Imagina se ele quiser enxergar, se agora, nesse momento, ele tirar as pedras das mãos e disser assim, tá, deixa eu escutar o que ela está falando. Significa que ele já está se curando. Agora, se ele falar, aí, que besteirada, deixa eu tirar desse programa, é porque a pessoa leva vantagem na doença dela. Ela não quer se curar no inconsciente. Ela está dominando todo mundo. Doença. Está tendo atenção de uma certa forma. Tem muita coisa que a gente, na psicanálise, descobre do inconsciente da pessoa quando ela está doente. Quando diz que o médico disse, olha, é hereditário. Leia o livro do doutor Kazoo Murakami, O Código Divino da Vida, que é um geneticista. Ele prova que a genética é mutável. Ninguém é escravo da hereditariedade. Se você não tem o mesmo padrão comportamental, o mesmo padrão cultural, às vezes, de você repetir a mesma forma de sentir, você não vai desenvolver a mesma doença da família. Mesmo tendo a predisposição genética. Aí que está. Nesse livro, ele explica que na genética nós temos todas as doenças. Você desenvolve a que você escolhe. Ah, Cris, como que eu vou escolher uma doença? Como assim eu vou escolher uma? Mas escolhe, né? Escolhe porque assim, se eu começo a ficar amarga, se eu começo a me prender a todo o sofrimento da infância, o cérebro é muito inteligente. Existem células na cabeça que são gêmeas em uma parte do corpo. Quando você age de uma certa maneira constante lá, vai refletir no corpo. Isso é ciência. Então, toda pessoa que teve muita desgraça, sofrimentos, mágoas, perdas, no passado, que teve uma vida difícil, ela perdeu uma parte da infância dela. Então, ela não consegue, ela parece que está buscando alguma coisa lá atrás. A gente começa a falar lá pra frente, ela corta o assunto e começa a voltar pra trás. Volta pra trás. Então, é terrível. E geralmente, esse tipo de pessoa é diabética ou vai ser? Ela é ou será. Ela precisa se disciplinar a fazer algo novo. E pra fazer algo novo com grande coragem, é a tal da fé. Que muita gente fica irritada e fala, mas eu tenho fé. Se você tem fé, você não deveria ter medo. Porque está na Bíblia. O amor afasta todo medo. E o amor, ele dá bom humor. E o bom humor renova os hormônios. Então, a pessoa está sempre rindo, igual criança. Não vai entrar no reino de Deus se não tiver coração de criança, né? Então, todas as doenças é sempre frustração, tristeza, mágoa, raiva, tensões, perdas, frustrações. Impressionante. E é verdade mesmo. Você estava falando dos diabéticos. Eu conheço uma pessoa exatamente como você falou. A gente vai para o intervalo agora. Passou rapidinho o primeiro bloco, hein, gente? A gente volta já já falando mais sobre a linguagem do corpo. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Estamos falando hoje sobre a linguagem do corpo. O que o corpo mostra para a gente? Estou conversando com a Cristina Cairo. Ela é professora, palestrante, escritora. Isso. Legal. E a gente já falou várias vezes aí sobre a linguagem do corpo, que o corpo mostra para a gente através das doenças. E também, do lado de fora, o formato do corpo também. E aí, você consegue perceber pelas características da pessoa? Sim, sim. Porque eu dou cursos onde eu ensino as pessoas que esse tipo de trabalho não tem nada a ver com misticismo, não atrapalha nas religiões e nada. Porque é uma ciência antiga e que ficou fragmentada. Por aí, eu juntei tudo, né? E comecei a ensinar as pessoas a ler o formato do rosto. Por exemplo, quando uma pessoa começa a ter muita olheira, sempre olheira, não de vez em quando, mas sempre olheira, eu peço para ela fazer exame de rim. Então, quando está cheio, assim, aquela bolsinha aqui embaixo, o rim está com alguma certa dificuldade. E, pela linguagem do corpo, significa medo e insegurança quanto ao futuro, preocupação exagerada com contas a pagar, dívidas, segurança e proteção da família. Porque os rins representam o dinheiro, né? A carreira. Então, sempre a gente começa a perceber traços do corpo, do rosto. Ou se a pessoa me fala, olha, eu tenho problema de rim. Aí, eu falo para ela, só a parte mental. Ó, você precisa trabalhar assim, 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 para acabar com esse medo. Porque esse medo veio da sua família e não o hereditário. O medo que é passado desde a infância. Um exemplo bobo é assim. Tem gente que tem trauma de aranha, fobia de gato. Aí, eu explico. Isso não existe. Alguém ensinou na infância. Alguém teve medo e a criança viu. Então, até a doença, as pessoas observam de pequenininha. De zero a três anos, a criança depois esquece tudo. Mas o inconsciente, não. Se ela viu a mãe falando, ai, que dor. Ai, o médico. Ai, vou morrer. Ai, vou no médico. A criança coloca aquilo dentro dela sem saber. E de adulta, ela vai começar a ter a mesma coisa. Tem esta parte também. E aí, vai no médico, não tem nada. Ou vai no médico e está lá a doença. Ela manifestou porque ela tem o mesmo comportamento, os mesmos medos que ela aprendeu. Crianças adotivas, elas têm a parte genética delas. Mas depende, vamos dizer que adotaram. Olha só o que eu vou falar que é grave. Uma criança, filho de um psicopata, com estuprador, e que a genética lá da família toda é assim. Aí, um casal pega essa criança sem saber. Porque hoje, muita gente tem medo de adotar criança por causa disso. Sim. E não precisa ter medo. Porque semelhante atrai semelhante. Adotar essa criança, e ela vai crescer num lar de harmonia, de amor e bondade, e de perdão, não vai acionar a genética negativa. E é isso que o doutor Kazumura Kami mostra. Porque você precisa ter um estupim, você precisa ter um start, pra você ter aquilo. E se você cresce junto com uma família que é bondosa, tem gente que critica e fala, Imagina, eu criei meu filho adotivo com todo o meu amor, com todo o meu carinho, e ele se voltou contra mim. Eu não tô com essa pessoa pra ler o corpo dela agora. Mas às vezes ela é dramática. Às vezes ela sente raiva e não coloca pra fora. Às vezes ela é uma pessoa deprimida, e ela não coloca assim, e ela fica sempre emanando coisas negativas. O outro tá vendo isso. Ele tá crescendo com aquilo. E depois a pessoa que se sacrificou a vida toda por aquela criança, vai achar que aquela criança é do mal, que aquela criança é que não foi grata. Sendo que crianças de zero a sete anos e meio, elas captam por ressonância, sem ver a mãe, por exemplo. A mãe tá lá no outro quarto. E a criança acaba ficando doente no lugar da mãe, por ressonância. Ela tem distúrbios, não dorme, tem doenças. Aí eu chamo a mãe. Falo, mamãe, tua criança tem seis anos, tá dentro do padrão da frequência de mãe. Você não tá bem. Mas como é que você sabe? Porque a tua criança não tá bem. Ela é teu fruto. E crianças de sete e meio a quatorze e meio, eu chamo o papai. E falo, olha, eu tô vendo seus filhos não tão indo bem na escola, tão se metendo com um grupinho de crianças que não deveriam. Quer dizer, estão dentro de uma frequência vibracional baixa. E não é o teu filho. Ele é o teu fruto. Aí eu tento harmonizar o casal, ou mesmo separados, de eles se respeitarem mentalmente. Porque quando os pais não se respeitam, juntos ou separados, ecoa nos pulmões da criança. Crianças com bronquite e asma, porque o pulmão direito é a mamãe, pulmão esquerdo é o papai, que eu já falei. Significa papai e mamãe que não se respeitam. Que se criticam. Que são infelizes no amor. E um adulto, por exemplo, com problema pulmonar, significa que ele é tão crítico e tão infeliz no relacionamento amoroso, que ele só vê defeito no relacionamento amoroso. Ou tá sozinho sempre, ou sempre que tá com alguém, vive criticando. Não tem como. Se o antídoto pra curar o pulmão é a alegria e a gratidão. É ver o lado bom das pessoas, da convivência. Então, é mágico, é de Deus elogiar, agradecer todas as coisas, cura as doenças. Cura o pulmão. Depressão, por exemplo. Eu ia te perguntar sobre essas doenças mais da mente, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, que são doenças que hoje estão muito presentes e tá crescendo muito o número de pessoas com essas doenças. Exatamente. Porque a frustração tá ficando cada vez maior, né? Os tipos de propagandas, as coisas que se ensinam na escola, coisas ultrapassadas, às vezes, que não dão criatividade pros jovens. Então, eles crescem na sombra das pessoas. Agora... Aqui você diz que tem... Sim. Nesse azul, que é o volume 1, eu tenho como acabar com a depressão, a síndrome do pânico e a insônia. E tem o CD, que é pra relaxamento, indução hipnótica, saudável. E também, passo a passo, o que a pessoa tá fazendo? Por que ela ficou deprimida? Quais os caminhos que ela vai ter que trilhar pra acabar com a depressão? E nesse outro, eu falo da ansiedade. É? O volume 3. O tópico é um tópico inteiro da ansiedade. Como acabar com a ansiedade. Que os dois, tanto depressão, que é problema com o passado, quanto ansiedade, que é um problema com algo que ainda não aconteceu, a pessoa, ela tá fora da casinha, né? Ela não tá nem aqui, ela não tá no passado, ela não tá... Não tá no presente, né? Ela não tá em lugar nenhum. Ou a cabeça tá no passado, ou a cabeça tá no futuro. Agora, por que que ela chega a isso? Depressão não é tristeza. Depressão é raiva. Muita raiva contida. E muita frustração constante. É o tipo de pessoa que sempre viveu para o outro. Sempre fez tudo para todo mundo. Menos pra ela. Menos pra ela. E falar mais cientificamente ainda, tem glândula atrás da cabeça, que é o começo do cérebro primata, que são as amígdalas cerebrais. Ora, é da onde que as pessoas deveriam aprender. Essas amígdalas cerebrais que ficam na base do cérebro, é na base do cérebro, porque depois o cérebro do ser humano foi desenvolvendo e ele foi vindo pra frente, que é o lobo frontal das emoções, a piedade e tal. Atrás, essa base, essas amígdalas, elas só servem pra uma coisa. Pra você ter ira, raiva. Os primatas, que precisavam brigar pelos territórios. O ser humano hoje, ele vive a vida pensando que é primata. Ele luta por um território, às vezes por um... Essa mesa não, essa mesa é minha. É a amígdala cerebral que faz isso. É meu. Eu vou te matar. Não. Olha o meu filho. Então, assim, quando a humanidade entender isso cientificamente e perceber que dá pra atrofiar essa amígdala, porque eu tô com uma equipe maravilhosa, inclusive de médicos, que a gente trabalha com hipnose, relaxamento e tudo, para acabar com essa amígdala. Olha só. Porque isso só era necessário quando a gente era primata. Exatamente. Agora, como ninguém informa ao ser humano isso, e muitos médicos tradicionais e rígidos, eles falam que essa amígdala, ela é importante, porque se você não tiver essa amígdala cerebral, você morre atropelado porque não tem o instinto de atravessar a rua. E eu falei com um médico, escuta, se a gente desenvolver o lobo frontal, que é as células do amor, da piedade, da paciência, do respeito, da compaixão, eu vou atravessar a rua por amor à minha vida, e amor à minha família, e amor a toda a minha missão, e não por instinto. Nós precisamos entender isso. E ele riu da minha cara, como muitos médicos que podem estar assistindo, eles sabem que se eles estudarem, eles entenderão que essa amígdala é desnecessária. Só que eu falei com um médico muito inteligente, e muito humano, eu falei para ele, amigo, como é que a gente faz aí para tirar essa amígdala? Brincando com ele, né? Ele falou, Cris, mesmo que a gente tentasse tirar essa amígdala, essa engenharia primata, ela foi muito inteligente, porque ela está conectada na coluna vertebral, em vários lugares do corpo, que teria que fazer uma engenharia adâmica tudo outra vez. Eu falei, mas dá para a gente atrofiar ela, treinando as pessoas a amar, a perdoar e tudo. Ele falou, olha, se um dia alguém conseguir fazer isso, eu falei, mas eu estou tentando, né? E aumentar o número de pessoas que eliminam o medo e colocam a fé no lugar. Porque aquele que tem muito medo, perdeu a fé. Já não tem conexão. Acredita em Deus, mas não tem conexão. Sim, porque se a gente acredita que Deus vai nos dar a mão, que Ele está com a gente ali, se a gente não acredita nisso, dá medo. Se a gente acredita, eu acho que o medo não vence. E o medo está aí para te proteger, é claro. Porque a gente sempre tem um pouco de medo de tudo, né? Claro, mas assim, mas da onde vem... Eu aprendi isso também, olhando o corpo, né? Porque eu estudei muita anatomia e tal. Então, eu gosto de ir onde os médicos não foram. Porque os médicos, coitado, eles estão querendo curar as pessoas das doenças. E eu quero curar a cabeça da pessoa, para curar o corpo. Então, eu descobri que pessoa ciumenta, ciume do marido, ciume da namorada, vem do rim, vem das glândulas supra-renais, vem da amígdala cerebral, não é amor. Olha que louco, é proteção ao território e à minha posse. Porque as duas glândulas supra-renais, que produz adrenalina, fica em cima do rim, a comando da glândula, da amígdala cerebral, mais o cérebro e tal, o instinto de sobrevivência, aciona a adrenalina, a raiva e a preparação para ataque e fuga, defesa. Então, quando uma pessoa tem ciúme da outra, significa que está sendo invadida no território. Existe uma ameaça que vai tirar aquele território dela, aquele patrimônio dela, não é amor. O amor verdadeiro, ele abaixa a bola com esse negócio de ciúme e não tem medo de perder. Porque se é para perder, para essa pessoa poder ser feliz em algum lugar, e eu amo essa pessoa verdadeiramente, eu quero que ela seja feliz em outro lugar. Aquela pessoa que fala, não, peraí, morreu, morreu, começa a ter doença, porque a pessoa não aceita que morreu. Vem câncer, raiva. Então, enquanto as pessoas têm raiva, na hora que a pessoa está tendo muita raiva, muita ira, se você pudesse segurar ela e coletar um pouquinho do sangue, você ia ver toxinas, muita coisa tóxica lá. Quando ela se acalma, relaxa, perdoa, e você coleta sangue de novo, está cristalino, está limpinho, sem toxina. Ela está acabando com as doenças, em vez de ficar com doença. Então, dá uma dica para a pessoa que tem muita raiva, a pessoa que está aí com essas amígdalas cerebrais, muito, muito ativa. Tá, porque assim, muitas pessoas que foram presas por assassinar outras pessoas, muitas vezes foi que a amígdala cerebral, ela estava mais na ativa do que o lobo frontal da compaixão. Porque quando você fica com raiva, e você está querendo pegar aquela pessoa, o lobo frontal, ele te segura. Com compaixão, vai dar problema, coitada, ou então depois eu vejo isso, e se segura. Pessoas que não têm o lobo frontal desenvolvido, ela vai ladeira abaixo, na raiva, na ira, comete o crime, seja o que for, e ela pode ser assassinada ou ser presa. Agora, para acabar com a raiva, você não pode acabar com a raiva. A raiva, ela é um instrumento, mas a raiva é uma energia. A raiva não é assim, eu sinto raiva de você. Eu posso transformar essa raiva, já que é uma energia, em algo muito produtivo. Eu era uma pessoa de muita raiva. Eu brigava no trânsito, antigamente, e eu transformei em palestra. Ah, claro! Porque eu dou palestra, se precisar, o dia inteiro. De onde eu tirei essa energia? Da mídala, da suprarenal, que me dá adrenalina para tocar, pegar um avião, descer, dar uma palestra, um curso o dia todo, voltar, pegar o carro, ir para outro lugar. Isso daí foi a raiva transformada, em energia poderosa de amor. Dá para transformar. Então, a pessoa tem que entender que raiva é um produto primata e não faz parte do ser humano. E para fazer essa transformação da raiva aí, qual dos dois? Seria o volume 1. Ah, o volume 1 do teu livro, que ensina a fazer isso. O volume 1, porque tem... Meditação, yoga, todas essas coisas. A pessoa, ela primeiro precisa do autoconhecimento. Se ela não sabe quem é e o que ela quer, ela fica com raiva das pessoas que ficam podando a vida dela. Ou ela fica, acha que não tem saída mais para nada e fala, é, essa é a minha vida, eu tenho que morrer dona de casa. Ou eu não posso nada por causa dos meus pais que estão doentes. E não, existem muitas formas de você continuar cuidando das pessoas que você ama e abrir um leque para o seu autoconhecimento, para as suas coisas. é que a pessoa, ela está tão deprimida que ela não vê saída. Mas existe saída e lá na escola, né, na escola brasileira de linguagem do corpo e psicanálise, Cristina Cairo, que fica em São Paulo, na Vila Mariana, nós exatamente temos uma equipe de psicólogos, de meditação, de astrólogos científicos que mostra para a pessoa, olha, quem é você? Você é isto. E você pode lidar com essa mesma família desta outra maneira e a pessoa se torna mais feliz. E o exemplo de vida que ela dá dentro de casa pelo amor e perdão, todo mundo vai seguir, porque ela não para de brigar. Ou ela está sempre emburrada. Ninguém segue ela. Ela quer dar uma ordem e ninguém mais obedece. Agora, se ela muda porque ela descobriu algo nela, outros caminhos maravilhosos, divinos dentro dela, toda a família vai estranhar. E aonde a família vai falar assim, o que está acontecendo? Aí eles vão cutucar. Deixa eu ver o que está acontecendo com ela. Exatamente. Aí eles vão começar a falar, nossa, a pessoa mudou, eu quero seguir o mesmo caminho que ela. Isso é regra. É centenas de pessoas que procuram o autoconhecimento e estão ficando muito felizes e curando todo o corpo. Sem vereditário ou não, da idade ou não, porque a idade não existe. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou fazer mais uma pausa agora para o intervalo, ok? Mas já já a gente volta falando mais sobre a linguagem do corpo, conversando mais com a Cristina Cairo. Não saia daí, é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje eu estou conversando com a Cristina Cairo. Ela é professora, escritora, palestrante. Autora dos livros de linguagem do corpo. Isso. Legal. E os livros que ensinam a gente a descobrir o que está errado com a gente por meio da linguagem do corpo, do que o corpo nos fala. É, e que nem hoje, hoje eu fiz questão de ficar falando muito assim, a base da coisa. Mas cada doença tem por detrás o histórico de vida da pessoa, o caráter da pessoa. Se ela modifica essa base dela, as doenças vão desaparecendo porque ela é só reflexo. A medicina psicossomática, ela sabe disso. Porque o psicossomático, não significa que é só na cabeça. O câncer, ele é considerado psicossomático e está no corpo. Você mudando e tirando a mágoa, a raiva, a vingança, colocando sua vida numa coisa nova no futuro, o câncer desaparece. As células boas começam a se reproduzir. Porque muitos médicos têm a tendência de falar, olha, você está com uma doença degenerativa. Olha, nesta idade, tudo começa a degenerar. que esperança você tem de vida? Você só está esperando a morte chegar. E agora, quando a pessoa me procura, eu falo, você é regenerativo. A alegria de viver traz a regeneração. Eu tive osteoporose aos 38 anos de idade. E os médicos falaram, o que é isso? Você está com osteoporose aos 60 anos. Aí eu vi pela linguagem do corpo que osteoporose significa viver no automático pessoa sem personalidade que não tem a alegria da criança, não tem sonhos, vive no automático. Eu falei, ah, é? Comecei a me trabalhar, fui fazer terapia, falei, eu sei que a doença tem jeito. O que não tinha jeito era o meu comportamento que eu nem via que eu tinha aquele comportamento. Aí eu me separei de uma pessoa no passado, um namorado, comecei a trabalhar com outra coisa, dei risada, comecei a ficar feliz, amar, fazer oração do perdão e tudo o que aconteceu. Aos 40 e poucos anos, eu acho que quase 49 anos de vida, fui lá fazer todos os exames, aquele densidometria. E aí o médico me chamou, falou, nossa, você tem ossos de 18 anos. Eu falei, ah, bonitinho, né? Ah, gente! Então, assim, parem de acreditar, parem de colocar na mente que não tem mais jeito, que agora é degenerar. Para com isso. Tem trocentas pessoas que estão, que se curam, que se regeneram. Mas ninguém vê. Essas pessoas ninguém vê. Só vê quem está doente. Pois é. E hoje, com a longevidade aí, aumentando, né? Você viu na televisão agora, recentemente, o senhor de 102 anos, interaço, com a empresa dele, ele diz que toma um elixir, né, de ervinhas que ele faz lá. Então, é, sabe? Cada um é viver de alegria. E ele é positivo. Ele gosta, ele reúne a família, ele está alegre. Ele não fica lá muriando ou lembrando o passado. Agora, eu sei que você quer me perguntar por ansiedade, né? Sim. Que eu vi que você estava aqui. Eu estava ansiosa para perguntar isso. Ansiedade. Que, aliás, a ansiedade é uma coisa que eu tenho e muito... Tá. Eu até controlo isso, trato, né? Faço tratamento, tudo. porque eu tenho uma ansiedade crônica. E eu queria saber o que é a ansiedade, né? O que que causa e como a gente pode dar um jeitinho de melhorar isso? Tá. Sempre a ansiedade, ela é uma preocupação, uma ânsia de algo que ainda não aconteceu. De algo que ela vai ter que fazer. Então, assim, ela está fora. Ela não está aqui. Ela começa sempre no futuro. Isso daí significa, vamos voltar para a infância, que ela foi meio aqui retalhada, punida, criticada ou ignorada quando ela não fazia as coisas que pediam, quando ela não fazia as coisas corretamente. Mas era uma criança. Aí vem a rigidez outra vez, né? Tem a rigidez, porque ela só vai se sentir amada. A criação rígida. De novo. De novo. E, olha, deixar claro, papai e mamãe não tem culpa. Não tem como. O pai e a mãe, eles sempre estão achando que estão fazendo o melhor. E, às vezes, eles falam... É que cada um tem o seu jeito de criar, né? E, às vezes, eles veem a criança hiperativa ou abandonadinha, ou não sei o quê, e eles não sabem o que fazer. Só que, se eles entenderem que as crianças captam as energias internas dos pais, os pais vão tentar melhorar como pessoa, melhorar no estado emocional e vão ver que os filhos vão corresponder. Os animais são assim também, os animais domésticos. Se o animal é agitado, eu falo, quem é o dono desse animal? Quem que esse animal escolheu? Ah, é a minha tia ali. Está ela aqui, está doidona, cheirou meia do avô, está doida, está doidona. Então, assim, e do lado de fora, às vezes, ela é calma, mas dentro é uma bomba. Então, as pessoas ansiosas tendem a ter animais de estimação agitados? Agitados, que morde, vai brincar, machuca. Não sabe brincar, minha cachorra. Porque ela está capitando. Agora, como acabar com a ansiedade? Primeiro, eu sempre falo para as pessoas que fazer o seu mapa natal, que, assim, eu tento tirar da cabeça das pessoas a necessidade de irem pessoas que ficam adivinhando o futuro delas, né? Por quê? Eu acredito? Acredito, mas não é isso que eu indico. Eu indico a pessoa fazer astrologia, no Vaticano tem astrologia lá dentro, astrônomo, tem tudo lá dentro. Por quê? Porque é matemático. Na Alemanha, que eu já disse isso também, na Alemanha tem faculdade e a pessoa sai da faculdade de astrologia e ela trabalha com carteira assinada em empresas. A astrologia. Napoleão tinha um astrólogo, Hitler tinha um astrólogo, a maior parte de muitos políticos bons tem astrólogos. Gente, eu não sabia disso, né? Os presidentes americanos. Então, é uma coisa que independe de religião ou de crendices, né? Não é crendice. Não é crendice, é uma coisa científica. É, muitos astró... Porque assim, astronomia e astrologia trabalhavam juntas há milhares de anos. Aí, o que aconteceu? Elas se divorciaram e a astronomia começou a ir para um lado e a astrologia para o outro. Agora, um exemplo só que eu vou te dar. O Sol, ele tem uma força gravitacional. Os planetinhas ficam girando ao redor deles. Por quê? Porque existe essa força gravitacional. e existem outros mecanismos que unem tudo, que faz as pessoas ficarem sobre a terra, não é só a gravidade. E quando você faz assim, a lua muda, nasce um monte de criança, né? É sempre assim. É verdade. As pessoas que pescam, que plantam, elas sabem que tem a hora certa, a lua certa para colher, para plantar, para pescar. Tudo. É impressionante. Até para engravidar, é muito lindo isso. E as pessoas acham que é só a lua que faz isso. Só que os planetas todos, eles têm minerais. Quando Júpiter está passando em cima da tua cabeça, as pessoas ficam ansiosas. Porque o Júpiter é o que rege o Sagitário. E o maior erro do Sagitário é a ansiedade. Ele atira a flecha e depois sai correndo para ver a merda que fez. Porque ele é ansioso. E ansiedade significa não sei quem sou. eu não sei quem sou. Eu não sei que caminho eu devo seguir. Eu me enfio neste caminho e agora tudo tem que dar certo porque eu só tenho este chão. Eu só tenho isto. Mas não é isso. Quando você encontra o teu caminho pelo autoconhecimento, você se acalma. De uma maneira, o mundo cai e você fala calma que eu sei o que eu estou fazendo. Sabe essas pessoas assim? Calma. Eu sei. Calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ela tem visão. Ela tem visão. Quando a pessoa tem ansiedade, ela perde a visão. Ela perde a intuição. Ela não tem noção por que ela está doidona desse jeito. É o tal do superego que todo psicanalista e psicólogo conhece muito bem. O superego fica cobrando de você coisas que te cobravam na infância. Já não tem mais contato com os pais, já não tem mais contato com o passado, mas você se fica se autocobrando para ser amada, para ser aceita. é uma carência da criança interna. Sempre criança. A hora que você amadurece como mulher no sentido eu sei quem sou, nossa, você relaxa, dorme, os músculos deixam de doer. Porque muita gente fala, não estou ansioso, mas está tudo dolorido. É uma ansiedade secreta. Claro que dá. O autoconhecimento, a prática do relaxamento e meditação, aqui nesse daqui que é o volume 3, ensina passo a passo a acabar com a ansiedade. É bem legal. Ai, que legal. Que legal. Quero para mim, hein? É teu, é teu pronto, é teu. E realmente, assim, a meditação, eu pratico já há um ano que eu estou praticando e está melhorando bastante coisas na minha vida. Agora você precisa... Inclusive, dormir. Sim. Estou dormindo melhor. Isso, ótimo. Agora você buscando um pouco mais de você, né? Assim, qual o caminho, qual o meu momento melhor, você vai saber esperar a intuição. você não vai ter mais medo de perder, medo de errar. E aí a ansiedade acaba. Ai, muito legal. Muito legal. A pessoa tem que estar disposta a ser tratada, senão ela sempre acha que tudo é besteira. Verdade, verdade. E o autoconhecimento é bom para tudo mesmo. Assim, você acaba sabendo se você está no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa, fala a palavra certa, vem a sabedoria, vem a intuição quando você ficar calmo. Que legal, gente. Ai, que pena. A Fabi acabou de me avisar que está acabando. Tá bom. Mas passou muito rápido. Você vem? Vem. Logo. Logo. Vamos fazer aí mais um programa falando sobre a linguagem do corpo, que é um assunto que não se esgota, né? E quem quiser encontrar os meus livros... Isso que eu ia te perguntar. Em todas as grandes livrarias, em shoppings, né? Na minha loja física, que fica lá na escola de linguagem do corpo, que é na Vila Mariana. Na Vila Mariana. Vila Mariana. E também na nossa loja virtual, que é www.lojacristinacairo.com.br. Loja Cristina Cairo. Tem todos os meus livros, DVDs, CDs. E lá no nosso site, que é o www.linguagendocorpo.com.br, tem todas as informações de cursos, palestras, atendimentos da nossa equipe de linguagem do corpo e psicologia, né? E todo final de semana eu estou numa cidade. Então, de repente, eu estou aí na sua cidade, pega lá no site, a programação, tá bom? Ah, que legal. E nas melhores livrarias também? Todas. Tem muitas pequenas que também tem. E em todo lugar que eu vou, que nem no final de semana que vem a gente vai estar em outra cidade, eu sempre levo malas de livro. Porque o pessoal pede. Então, a gente põe uma bancada, lá e o pessoal escreve, eu já assino e tal. Sai todo mundo já estudando, né? Ah, muito, muito legal. Tá bom. Olha, muito bem-vinda sempre. Obrigada, obrigada. Tá? Convidadíssima a voltar pra gente falar mais sobre a linguagem do corpo. Obrigada. Fique bem. E que nunca mais você tenha dorzinha de cabeça, tá? Amém. Fica com Deus. Obrigada. Vou estudar bem o seu livro. Obrigada. Ok? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Gente, obrigada pela sua audiência. Não se esqueça, entre no facebook.com barra programa Análise Direta ou no youtube.com barra Análise Direta. Lá você pode assistir várias edições do programa, você pode nos mandar sugestões de entrevistados, perguntas e também participar das nossas promoções. Ok? Um beijo. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.